Pois é, galera, a gente está vendo a movimentação do governo federal no sentido de organizar um grande concurso unificado nacional. Eu vou fazer algumas considerações, claro que limitado às informações que a gente tem, que já foram tornadas públicas pelo próprio governo. A gente está numa tratativa, no interesse, segundo o governo fala, de ter um concurso unificado nacional como forma de democratizar o acesso aos cargos do Poder Executivo Federal. Lembrando que a gente está falando aqui restrito aos concursos para Poder Executivo Federal. A gente tem, na União, ainda tem Poder Judiciário Legislativo e tem os estados com Poder Executivo, Judiciário Legislativo e os municípios com Poder Executivo e Legislativo, que não tem Judiciário no município. Então, assim, a gente está falando de um poder de um ente, que é a União. Então, a gente vai falar aqui sobre, a gente está falando em tese, sobre uma possibilidade que, pela motivação aparente, que seria permitir que as pessoas que estão morando afastadas dos grandes centros ou mesmo muito distantes de Brasília, que eles consigam ter acesso a cargos que são da União, ou seja, de todo mundo, e que dificilmente uma pessoa ia conseguir se deslocar até Brasília para fazer o concurso, aquele concurso ali, tá? Alguns órgãos federais que são do Poder Executivo Federal, como a Polícia Federal, já resolveram esse problema. O próprio INSS também, estou dando exemplos, do Poder Executivo Federal, porque eles já fazem concursos em todas as capitais, mas alguns ainda não. Então, a ideia meio que seria isso. A gente teria como resolver dessa forma, mas estão ventilando aí a ideia de fazer um concurso unificado. As informações que a gente tem até agora é que é um concurso que seria realizado em 180 municípios, ou seja, a gente teria além das 26 capitais, mais o DF, e que a primeira fase seria realizada num único dia. Qual é o grande gargalo e a grande complexidade? Eu acho que muita coisa ainda vai ser debatida em relação a isso, porque a gente tem muitos cargos de muitas áreas diferentes com disciplinas e conteúdos programáticos que distoam muito. Então, você teria que ter uma primeira fase com disciplinas básicas, ao meu entender, e uma outra fase que seria mais específica, nichada. Então, seria um concurso em duas etapas, né? Claro que tem o problema de você ter uma chance única. Se for fazer, por exemplo, um concurso só para 8 mil vagas, como estão querendo agora, quando é que a gente vai ter um outro? Aí já vem um outro problema, você vai ter um tiro único hoje e quando é que vai ter de novo? Então, assim, o buraco é mais embaixo. Algumas questões são polêmicas, né? Depois, ontem à noite, já soltaram notas falando sobre mudança nos critérios de avaliação, colocando uma tal de entrevista e tal. Eu já sou totalmente contra tudo que possa tornar pessoal a contratação, né? Porque você não sabe como é que você vai estar no seu dia, como é que a pessoa que está te entrevistando vai estar no dia dela. Às vezes, você fala uma coisa mal interpretada, você perde um concurso por conta disso. Eu já passei por situações complicadas em concurso que tinha entrevista. Na verdade, não era entrevista, era memorial descritivo, né? Que é uma etapa que torna totalmente subjetiva a avaliação. Já tive problema com isso, já. Então, eu sou a favor da prova de questões objetivas, muito difícil, com muitas matérias e o sarrafo lá em cima. E, no mais, no máximo, provas discursivas, questões discursivas ou redação. A melhor forma de avaliar uma pessoa ou avaliar um grupo de pessoas é questões objetivas e discursivas sobre conhecimentos específicos. Nada de redação de temas de atualidade, no meu entender. Então, se forem mexer nisso aí, eu acho que vão estar fazendo um desserviço para quem quer ser contratado, para quem quer ocupar um cargo público, tá? Espero que não mexam nisso, que mantenham provas objetivas e discursivas no máximo. Nada além disso, nada que torne pessoal a avaliação. Porque uma entrevista não tem como ser impessoal, tá? Se a gente afastar a impessoalidade das seleções públicas, a gente vai ver, na verdade, o nascimento aí do regime do apadrinhamento. É isso que vai acontecer, tá bom? Beleza, então, minhas informações sobre o concurso, minhas impressões sobre o concurso significado é que é algo muito complexo. Se vier para aumentar o acesso à galera que não pode viajar, que não tem condições, como eu, eu nunca tive, né? Minha primeira aprovação em 2003 foi num concurso federal do Poder Executivo, né? Do Exército e foi nacional. Se ele fosse aplicado só em Brasília, eu não ia ter condições de fazer. Isso é fato. Então, isso é um problema que é grave, né? Você diminui muito o acesso. O cara que mora lá no interior do Piauí, no interior de Minas Gerais, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, lá no Acre, ele tá fora da disputa de muitos cargos bons porque simplesmente fica muito caro ir para Brasília. Isso é um fato. Mas que a gente não use isso para tornar pessoal a contratação e nem que também que a gente faça disso uma oportunidade para fazer um concurso único e você ficar 10 anos sem ter concurso. Aí também não faz o menor sentido. Beleza? Mas, enquanto não aprovam isso, tomara que dê errado. Ou se der certo que seja bom para quem realmente precisa. E vamos embora, né? Qualquer coisa é só mandar aqui nos comentários. Eu vim falar porque muita gente pediu para falar sobre isso. Enfim, se você não estiver inscrito no canal, inscreva-se. E se quiser aprender a estudar do jeito certo, venha-se embora para o programa de coaching do Método 4.2. Vai ser um prazer te acompanhar. Valeu!